Olá a você, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos sofrer, entendeu? Porque eu vou responder o desafio do duelo de livros. Pra falar a verdade, eu não sei porque eu falei desafio do duelo de livros, na verdade é só duelo de livros, mas eu acho que é porque é um desafio mesmo, então por isso que eu já taquei um desafio ali. Mas ele foi proposto originalmente pelo Vitor Almeida lá do Geek Free, que todo mundo conhece, maravilhoso. Mas quem me desafiou foi a Gi lá do Abdução Literária, a Gisele, se você não conhece. Eu vou deixar os dois vídeos marcados na descrição, tanto o original do Vitor Almeida, que foi quando criou esse duelo de livros, e também o vídeo da Gi, que foi onde ela me marcou. Eu sou fã da Gisele, gente, se vocês não conhecem o canal dela, por favor, façam esse favor a si mesmos, entendeu? E vão lá ver. Mas enfim, os dois vídeos estão marcados na descrição. Esse desafio consiste então em pegar os dois últimos livros dos últimos gêneros que eu li, e entre esses dois livros escolher qual livro eu vou salvar e qual livro eu vou queimar, tacar fogo, destruir, porque aqui nós somos radicais. Se você não entendeu nada do que eu falei, você vai entender conforme a gente for fazendo o desafio, ok? Ok. A única observação que eu tenho pra fazer aqui no início é que, se eu escolher um livro que você gosta muito pra eu queimar, por favor, não se sinta chateado comigo, bravo comigo. É a vida, entendeu? Eu vou explicar por que é que eu vou queimar, por que é que eu vou salvar, mas assim, é gosto pessoal, né? Cada um tem o seu, então por favor, não fiquem chateados se eu queimar um livro que vocês gostem muito. Eu escolhi os sete últimos gêneros literários que eu li e os dois livros de cada gênero, então vamos começar. Bom, então eu vou começar pelo gênero mais recente que eu li, que foi Clássicos Sci-Fi, Ficção Científica Clássica. E já comecei mal, entendeu? Porque o último livro clássico de sci-fi que eu li foi Flores para o Gernon. E o segundo mais recente é Forrest Gump. Esses dois livros são muito parecidos, eu acredito na questão de moral, então a moral que a história passa pra gente, eles são super parecidos, mas... Eu vou salvar Flores para o Gernon, porque eu sinto que ele é um pouco mais sensível ao tratar desse assunto. Forrest Gump é um livro um pouco mais ácido, um pouco mais sarcástico, por isso é que eu vou queimar Forrest Gump, mas é com dor no coração, porque eu gosto muito dos dois, eles têm praticamente a mesma nota, mas eu vou salvar Flores para o Gernon e vou queimar Forrest Gump, ok? Lembrando que o último vídeo aqui do canal foi uma experiência de leitura com Flores para o Gernon, então eu vou deixar marcado aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. O segundo gênero, então, que eu peguei foi Fantasia. E pra isso, eu escolhi duas fantasias que estejam mais ou menos no subgênero, sabe? No mesmo subgênero, né? Então, as duas últimas fantasias parecidas que eu li foram Noturna e O Urso e o Roshinol. Eu não tenho tanta dúvida nesse, eu com certeza vou salvar O Urso e o Roshinol. Pra falar a verdade, eu tô, nossa, ansiosíssima pra continuar essa trilogia, porque eu amei esse primeiro livro, assim, logo na introdução da história eu já gostei. Ele vai contar um pouco sobre uma menina que mora na Rússia e tem toda essa mitologia russa ao redor dela, magia e uma floresta mágica, elementos que eu gosto muito. E Noturna já é um negócio um pouco menos original. Toda vez que eu peguei Noturna pra ler, eu via elementos de outras histórias. Então, por isso é que eu vou queimar Noturna logo de uma vez. Não é com tanta dor no coração, assim, não, mas, enfim, gente, eu gostei de Noturna. Eu só acho que quanto mais eu penso nele, mais críticas eu vou ter pra esse livro, sabe? Então eu prefiro nem pensar muito nele, porque é coitado, né? Mas, então, eu vou salvar O Urso e o Roshinol e vou queimar Noturna. Seguindo no nosso duelo de livros, o próximo gênero que eu tenho pra falar pra vocês é Thriller. Então, esse foi fácil até, foram dois livros seguidos, porque eu fiz o Julho Misterioso, que foi um mês apenas de mistério, suspense, terror, então eles estavam bem pertinhos um do outro. O primeiro livro foi O Colecionador de Ossos e o segundo livro foi Tudo Pelo Amor Dele. Nesse aqui, eu não preciso nem pensar, eu vou queimar Tudo Pelo Amor Dele e eu acho que é melhor até que queime mesmo, pode queimar, pegar fogo. Vou salvar O Colecionador de Ossos. O próximo gênero é romance e eu meio que fiz um subgênero dessa categoria, eu peguei romance dramático. Aqueles dois últimos romances que me fizeram chorar absurdamente e o primeiro deles é Fique Comigo, da Elbame Adebayo, que eu li também mês passado, mês retrasado, nem lembro mais. E o segundo livro é Daisy Jones and the Six, também chorei que nem ela condenada nesse livro. Os dois, gente, os dois... Ai, meu Deus. E eu, assim, eu tentei dar uma facilitada pra vocês, escolhi um subgênero do romance, mas eu mesma não sei o que fazer. Olha, Gisele, não foi legal o que você fez comigo não, tá? Não gostei de ser marcada nesse desafio. Daisy Jones and the Six foi um livro que, apesar de ser muito bom, eu amei esse livro, essa história maravilhosa. Eu demorei um pouco pra ler, porque eu não exatamente consegui me conectar com todas as personagens desse livro. É a Daisy Jones e uma banda de seis pessoas, então é muita gente aqui dentro, relacionada na história, mesmo na história principal, tem muita gente envolvida. Então, eu amei, mas eu não exatamente fiquei completamente ligada com todo mundo. Diferente de Fique Comigo, da Obama the Bile, porque eu li esse livro em um dia, eu não conseguia parar de ler esse livro, e eu achei genial, merece todos os prêmios que ganhou mesmo. Então, por isso, é que eu acho que eu vou salvar Fique Comigo, da Obama the Bile, e eu vou queimar Daisy Jones and the Six, mas é com muita dor no coração, tá? Porque eu sou apaixonada nos dois livros. Eu dei cinco estrelas para os dois, para vocês terem ideia. O próximo gênero é YA, então, Young Adult, Histórias Jovens, e os dois últimos livros que eu li foram dois livros pesados, mesmo sendo YA, eles foram livros pesados. O primeiro é Goodbye Days, e esse livro foi traduzido aqui para o Brasil como Dias de Despedida, e o segundo foi Sede. Então, os dois tratam de assuntos como luto, sabe? e culpa. Então, eles estão bem parecidos nessa categoria, por isso é que eu decidi pegar essa categoria. Eu não ia nem pegar o YA, porque eu não gosto muito, mas esses deram muito certo. Tá, eu acho que eu sei sim, eu pensei. Aqui. Goodbye Days vai contar sobre a história de um menino que, né, infelizmente perde os seus outros três melhores amigos por um acidente de carro. Só que esse menino tem uma culpa em si, dentro de si, porque o acidente foi causado, na verdade não foi causado, essa é a discussão do livro, mas o acidente aconteceu porque o motorista, né, um dos amigos dele, pegou o celular para responder uma mensagem do nosso protagonista, e aí aconteceu o acidente. Mas essa é uma das discussões do livro, tá? Será que foi culpa dele ou não e tal? Então, trata muito do luto e da culpa. Sede vai contar a história de uma garota que vai buscar vingança pela irmã assassinada. Então, a irmã dela foi brutalmente assassinada, estuprada e tal, e a Sede vai buscar vingança porque ela sabe quem fez isso, né, quem que assassinou a sua irmã. Por isso, gente, que os dois são super pesados, mas eu vou salvar Sede só porque tem um teor feminista e sororidade e amor entre irmãs. As protagonistas são, em sua maioria, mulheres, então eu vou salvar Sede. Foi um livro que me fez pensar muito e eu sofri muito para ler esse livro porque ele te deixa extremamente desconfortável. Eu vou salvar Sede e eu vou queimar Goodbye Days, mas eu também gostei muito desse livro, então vale a pena a leitura dos dois, tá? O próximo gênero que eu peguei não é exatamente um gênero, mas é história em quadrinho, e as duas últimas histórias em quadrinho que eu li foram Heartstopper 3 e Ghosted in LA. Heartstopper 3 eu acho que já é mais conhecido de vocês, né, Alice Ousman tá com hype aí ao seu redor, e Ghosted in LA foi uma HQ que eu peguei lá no NetGalley, eu não sabia nada sobre, só vi lá, peguei, consegui pegar pra resenhar. E nesse eu vou com certeza salvar Heartstopper 3 porque eu estou completamente apegada nas personagens. Eu acompanho a história desde o primeiro lá pelo Tapas e conforme foi passando a história eu fico ficando completamente apegada a todo mundo ali. Então é por isso que eu vou salvar Heartstopper 3, sabe? Porque eu já estou bem envolvida com todo mundo. E eu vou queimar Ghosted in LA porque foi o primeiro volume de uma série de quadrinhos, é bem introdutório. Apesar de ser interessante, eu não pretendo continuar a ler, eu acho que não me chamou tanta atenção assim, sabe? O primeiro volume de uma série de quadrinhos é muito importante porque ele vai definir se você vai continuar ou não e infelizmente esse não me chamou tanta atenção pra eu continuar lendo os outros volumes. Então vou salvar Heartstopper 3 e vou queimar Ghosted in LA. E o último gênero que eu peguei vai ser meio polêmico porque eu não queria pegar nenhum livro brasileiro pra colocar aqui porque eu não gosto de falar mal de livros brasileiros. Não é que eu não gosto de falar mal, assim, quando eu não gosto de livros brasileiros eu prefiro falar de coisas que eu gostei, entendeu? Eu não acho que tenha necessidade de eu falar mal a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Enfim, então o último gênero foi conto que também não é exatamente um gênero, mas enfim os dois últimos que eu li foram Entre Estantes da Olivia Pilar e Escrito em Algum Lugar do Vitor Martins. Os dois contos foram muito bons eu amei os dois, sério mas eu vou salvar Escrito em Algum Lugar do Vitor Martins só porque ele é maior porque ele é mais elaborado só por isso porque eu amo os dois da mesma forma eu gosto muito dos dois recomendo muito os dois pra vocês mas eu vou salvar Escrito em Algum Lugar só porque ele é maior mesmo porque ele é mais elaborado a gente consegue se envolver um pouco mais na história é um ambiente muito bom que o Vitor cria ali naquele conto então você fica assim com o coração aquecido, sabe? Eu senti as mesmas coisas com o conto da Olivia mas ele foi bem, bem, bem curtinho então é por isso que eu vou salvar Escrito em Algum Lugar e esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado suei pra escolher os livros porque realmente, gente tirando tudo pelo amor dele o resto foi difícil de escolher só uma brincadeira eu não vou queimar livro nenhum de verdade, tá? e espero que vocês tenham gostado muito obrigada por assistirem até aqui comentem se vocês escolheriam outros se vocês concordam ou não com a minha opinião vamos conversar sobre esse duelo de livros e eu não vou marcar ninguém pra fazer porque eu acho que a gente pode fazer independente de marcação então se você tem um canal aqui e você sentir necessidade de fazer se você quiser fazer pode fazer então e é sucesso e eu fico por aqui a gente se vê no próximo vídeo do canal então um beijo pra vocês e tchau 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 Tchau